Em Itu, uma publicação em uma rede social tem gerado transtorno para uma moradora. Após perder o pai para a Covid-19, agora ela enfrenta uma ação, movida pelo prefeito de Itu, Guilherme Gazola. Confira na reportagem. Na publicação, o relato de uma perda. Milene Thaís conta que após 13 dias de luta, perdeu o seu pai, que teria sido diagnosticado primeiramente com pneumonia e logo após, quando realizado o teste de Covid-19, teve como resultado positivo. Segundo a filha, ele teria sido internado no dia 18 de julho, aqui no Hospital de Campanha, localizado na Santa Casa de Itu. Dois dias depois, o seu quadro se agravou, havendo a necessidade de internação em UTI. Para isso, ele foi transferido para São Paulo. Neste ponto, Milene questiona as divulgações sobre a disponibilidade de leitos e respiradores na cidade. Ela ainda ressalta como mentira e que seu pai virou apenas mais uma estatística. As citações do nome do prefeito Guilherme Gazola lhe causou uma dor de cabeça em um momento complicado para sua família. Minha cliente está muito abalada com a perda do pai no último dia 29 de setembro de 2020. vítima do Covid-19, onde a gente está perdendo muitas vidas, muito rápido, todos os dias muitos óbitos. E ela já com esse abalo da perda do pai, ela foi surpreendida com um processo judicial. Uma obrigação de fazer que o senhor prefeito de Itu, Guilherme dos Ex-Gasola, demandou judicialmente contra ela. No documento, o procurador alega que, abre aspas, pelo cargo que exerce aliado ao fato de se tratar de ano de eleição municipal, na qual o requerente é pré-candidato à reeleição, algumas atitudes que não refletem a realidade dos fatos podem ser extremamente prejudiciais à sua pessoa, pois, inevitavelmente, como consequência, atos impensados e inverídicos acabam por manchar injustamente a sua imagem e credibilidade perante o cidadão Ituano. Fecha aspas. Entre os pedidos, está uma indenização no valor de R$ 50 mil. Requereu um pedido liminar para o juiz retirar a postagem, a publicação que ela fez, os seus compartilhamentos e ainda o direito de resposta. Infelizmente, ela está abalada com tudo o que está acontecendo. Além do luto que ela vem sofrendo, ela e os familiares dela, porque a família dela também teve casos de Covid, não foi só o pai, ela precisava ser abraçada pelo poder público. Ela precisava de um apoio, o que não aconteceu. Que situação, não é mesmo? E nós entramos em contato com a assessoria do prefeito que não nos retornou até o fechamento dessa edição.